Olá malta, eu hoje estava aqui a fazer um find no meu telemóvel e disse assim Epá, por que não tentar perceber o que é um software de Arquitecture Boats.net Epá, alguém... e então disse, ok, boas imagens Epá, no entretanto encontrei uma imagem muito interessantíssima Como vocês podem ver do António Xiu A running Microsoft Boat formou aqui em Azure Functions Ok, reparem, basicamente temos aqui Boat, Your Boat Web Service, Boat Connector E depois os canais de channels, e-mail, grupo Mi, Skype, Slack, SMS, Telegrafo Ok, e basicamente este connector vai ser o que vai fazer uma interação entre estes canais Estão a ver, de troca de mensagens no fundo E o Boat irá interagir com eles Ok, está espetacular Esta visão da arquitectura, ou seja, para nos ajudar Tem aqui outra, também muito interessante Estão a ver, reparem, é idêntica Sorry, é muito idêntica Só que desta vez tem para logging Tem o uso de reportes de log, ok, para extrair conhecimento E ligado também a uma base de dados SQL Server Ou seja, o conceito é muito igual, ok, como podem ver Por isso eu apenas quis alertar que às vezes nós temos dúvidas Como é que podemos implementar uma, digamos, um bot connector Um bot para interagir com os nossos canais de chatting SMS e etc. nas organizações Isto é um bom exemplo Ok, nós por vezes podemos nos socorrer do Google Images para encontrar É mais só a forma como nós pomos a pesquisa Como vocês veem aqui Software da ArquitectureBots.net Estão a ver E há outras coisas mais Por exemplo Reparem esta também Do Slideshare Que está no Slideshare Acho interessantíssimo Bot Builder SDK Git como repositório Bot Service Estão a ver interação com os canais Azure Search Document TV Ok E basicamente desenvolvidos em Node.js Ou seja, dá para tirar muitas ideias E para saber o que é Digamos, uma arquitetura em bot Em .NET Ok E podíamos estar aqui Continuar a ver Continuar a explorar Epá Eu acho muito interessante este tipo de análise Que devemos sempre fazer Um livro interessantíssimo Programming Microsoft Bot Framework Ok Building Chatbots Ok Estes livros são gratuitos Está bem Usem John May Podemos fazer download Ok Reparem Temos aqui O overview E mais importante Tudo Vamos ter uma secção De download Ok Download Download Ok Ok Download Read this blog post Ok Podemos encontrar no Microsoft Press Ok Press Store Vocês podem ver E podemos comprar E podemos comprar O livro Ok Com um valor de 50€ Em dólares 50 dólares Ebook 40 dólares Poupamos O livro mesmo Físico E outro 60 dólares Mas está muito Muito interessante Ok Podemos ver um sample Ok Prontos Ou então continuem aqui comigo no canal E eu vou continuar a falar sobre este tópico E este tema E espero por vocês E que subscrevam E que me deem as vossas opiniões Obrigadíssimo Obrigado Vamos lá.